Este foi um dos carros furtados por estes homens. Foram dois veículos levados. Este aqui foi recuperado, mas olha só a situação em que o dono encontrou o veículo depois de um homem colidir em uma pilastra de concreto, subir em um meio fio na região do Buriti Sereno. Olha, o furto aconteceu na GO 040, nas proximidades do Garavelo. O carro está destruído. Nesta lateral aqui, toda a roda está retorcida. Aqui embaixo, tudo amassado, possivelmente, na hora do impacto, tanto na frente quanto na traseira deste carro. Eu vou conversar com uma das vítimas que veio até a delegacia, junto com a polícia, e eu gostaria que você contasse como é que foi que aconteceu, que horas que começou tudo isso. Foi para a volta das duas horas da manhã. A gente estava descendo do estabelecimento que eu tenho, aí, em coincidência, na hora que nós descemos, nós pegamos ele já no ato. Aí ele conseguiu fugir. Do jeito que nós fugimos, nós conseguimos ir atrás dele com duas motos. Nós passamos num posto e viu a viatura. A viatura pensou que a gente estava aprontando sem capacete. Pois é, vocês foram... Você foi nesse ímpeto de atrás, você percebeu que poderia correr um risco, já que essa pessoa poderia estar armada? Não, aliás, ele estava armado, nós não sabia, na verdade. Nós encostamos a moto, depois que viu que estava armado, passou a viatura. O menor, ele agora está aqui, dentro do carro da Polícia Militar da 16ª Companhia Independente, os policiais que agiram muito rápido, depois que viram as vítimas correndo atrás deste ladrão. E tem uma outra informação, esse menor, ele foi solto há menos de um mês. E tem passagens por porte legal de arma, de fogo e também pelo mesmo crime que ele havia cometido esta última madrugada, por furto de veículo. E o outro carro, um outro carro que estava ali na proximidade, foi também furtado por uma outra pessoa. A polícia está investigando para saber se era um comparsa deste menor. O carro furtado também, quase no mesmo instante, aqui, junto deste outro, que foi recuperado nessas circunstâncias pela Polícia Militar.